O PS vai reunir-se ainda este mês em jornadas parlamentares para encontrar alternativas que defendam o Estado Social. No final da reunião do Grupo Parlamentar, Carlos Zorrinho acusou o Governo de acrescentar todos os dias instabilidade à instabilidade. A prova disso foi a forma como agora apresentou novas regras para o despedimento, desdizendo aquilo que tinha acordado antes e não ouvindo os parceiros sociais. O Governo está cada vez mais isolado na sociedade portuguesa. O PS, em contrapartida, é cada vez mais alternativa e é cada vez mais parte da solução. Essas jornadas serão para apresentar alternativas? São para discutir e, obviamente, continuar a apresentar alternativas de modernização, de solidariedade e de defesa intransigente da escola pública, do seu apretação social e do Serviço Nacional de Saúde.